Baby Boss Clica aqui pra se inscrever! Eu não vejo as crianças há um bom tempo Eu já sei, vou me disfarçar de outra pessoa pra dar um susto neles Crianças, eu vou lá em cima pra limpar o quarto agora Não abram a porta para estranhos Está bem? Não se preocupe Não vamos abrir a porta Alguém bateu na porta Toc, toc, bateram na porta Vamos ver quem bateu na porta É alguém que eu não conheço Posso abrir a porta pra ele Quem é? Abra a porta, por favor Gente, quem é? Eu não tô reconhecendo Não, não, abra a porta Foi o que a mamãe disse Tem um estranho batendo na porta Nunca abra a porta pra ele Crianças, eu trouxe A mamãe disse Tem um estranho batendo na porta Nunca abra a porta pra ele Mime, por favor Ele sabe meu nome Mas eu não sei quem é Toc, toc, bateram na porta Vamos ver quem bateu na porta É alguém que eu não conheço Posso abrir a porta pra ele Não, não, abra a porta Foi o que a mamãe disse Tem um estranho batendo na porta Nunca abra a porta pra ele Senhora Gato, alguém bateu na porta Mas era um estranho Então a gente não abriu a porta Vocês estão de parabéns Nunca abram a porta para estranhos Quem será? Eu vou ver Abra um logo É o Sr. Dau É o Sr. Dau Por que demoraram tanto pra abrir a porta? Oi, pode entrar Crianças Então foi você que bateu na porta Anda logo, mamãe Rápido Eu quero comprar donuts e dividir com o time Mime, vai com calma Nós estamos quase lá Mamãe, você é tão lenta Eu vou esperar do outro lado da rua Mime, espera Mime, você está bem? Mime, você atravessou com um sinal vermelho pra nós Isso é muito perigoso Mime, tem muitos carros andando na rua Fique de olho no sinal de trânsito quando você atravessar a rua Sinal de trânsito? Vem comigo A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal vermelho E o sinal vermelho está Nunca vá, nunca vá Você tem que esperar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô Não atravesse com o sinal vermelho pra nós E você pode ir com o sinal verde Mas por favor, tenha muito cuidado sempre A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal verde está Pra esquerda, pra direita, olhe antes de andar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal vermelho está Nunca vá, nunca vá Você tem que esperar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô O sinal está vermelho pra nós A rua vamos atravessar Ia, ia, ô As mãos de um adulto tem que segurar Ia, ia, ô Sempre olhe o sinal verde está Pra esquerda, pra direita, olhe antes de andar Pare no vermelho e no verde vá Ia, ia, ô Fique sempre de olho no sinal de trânsito e só atravesse a rua quando não vier carro Eu vou lembrar disso Crianças, vamos fazer uma festa aqui hoje Festa? Oba! Oba! Mas primeiro nós vamos fazer compras para a festa Então vamos agora mesmo Vamos fazer compras Vamos fazer compras Eu quero biscoito Vamos fazer compras Vamos fazer compras Vamos fazer compras Aqui no mercado Olhando para cá Olhando para lá Tenha cuidado e antes de pagar É Vamos fazer compras Vamos fazer compras Vamos fazer compras Vamos fazer compras Aqui no mercado Os biscoitos Eu vou pegar Ah, não suba da prateleira Ah, Timmy Pode deixar que eu pego pra você Vamos fazer compras Vamos fazer compras Vamos fazer compras Aqui no mercado Vamos fazer compras Os biscoitos Eu vou pegar Adultos podem pegar pra você Opa! Vamos fazer compras Vamos fazer compras Vamos fazer compras Aqui no mercado Ver os brinquedos Correr pra todo lado Não ande sozinha Ai, mim Você tem que andar com o adulto Sempre junto Vamos fazer compras Vamos fazer compras Vamos fazer compras Aqui no mercado Não fique sozinho Se não vai se perder Tenha sempre um adulto com você É! Fizeram muitas coisas perigosas no mercado Vamos ter cuidado a partir de agora, papai Crianças Não se esqueçam de ter cuidado Quando forem ao mercado Está bem? Tchau! Tenham cuidado! Mas que perigo! Que legal! Uma esteira rolante Vamos lá brincar nela! Está bem! Ipe, ipi! Ha, ha, ha! Vamos lá! Super... Homem voador! Eu sou o incrível super-homem voador É tão bom brincar na esteira rolante Vamos voar! Ha, ha, me deixa voar Incrível super-homem voador Eu sou o incrível super-homem voador É tão bom brincar na esteira rolante Vamos voar! Ha, ha, me deixa voar Incrível super-homem voador A esteira rolante não é um brinquedo É muito perigosa Hã, 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 hã Ipe, ipi! Ha, ha, ha! Vamos lá! Super-homem voador! Eu sou o incrível super-homem voador É tão bom brincar na esteira rolante Vamos voar! Ha, ha, me deixa voar Incrível super-homem voador Tchuu! Cuidado! Peguei! Isso foi muito perigoso! Não corra na esteira rolante Não, 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 não Não suba no corrimão Não empurre seu carrinho de compras Fique, fique, para de uns pere Checa! Não corra na esteira rolante Não corra! Tenha muito cuidado! Somos o Super! Amigos! Legal, um parque de diversões! Eu preciso muito ir ao banheiro Eu também Está bem! Eu vou com vocês! Mimim, Mimim, por favor, esperem aqui! Está bem! Vamos esperar por eles aqui! Está bem! Oi, oi, criancinhas Vocês podem me ajudar Oi, oi, criancinhas Podem me acompanhar Não, não, nem pensar Não sabemos quem é você Não, não, nem pensar Não vamos te acompanhar Nem pensar Papai, eu queria pipoca Está bem Rudolf Fique esperando aqui um instante Está bem Oi, oi, criancinha O desfile vamos ver Oi, oi, criancinha Vem comigo conhecer Está bem, está bem Vamos lá O desfile eu quero ver Está bom, está bom Vamos lá Quero ir com você Vem comigo O meu filho está indo com o estranho Não, 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 não faça isso Não deve ir com estranhos Não, não, não faça isso Não deve ir com estranhos Ei, ei, estranho Eu não sei quem é você Ei, ei, estranho Eu não sei quem é você Vem embora! Ei, ei, parado onde está Eu vou te pegar Ei, ei, parado onde está Eu vou te pegar É tão perigoso nunca vá Com estranhos não É tão perigoso Diga ao estranho Não, não Mimi, Miu Miu Rudolph Papai Vocês estão bem? Sim O senhor nunca deve deixar as crianças sozinhas Me desculpe A culpa foi toda minha Policial Fica com a minha pipoca E também não deve aceitar a comida de um estranho Mãe, já chegamos? Ainda não Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olha o que a mamãe trouxe para você Olha o dinossauro O dinossauro vai ficar com você Aí vem a curva, pessoal Não se preocupe Sua cadeirinha manterá segura Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olhe a janela e me diga o que vem Olha o que eu ganho de sua mente Tem muito sorvete lá Pedras na pista Segurem-se Não se preocupe Sua cadeirinha manterá segura Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Que tal fazer uma brincadeira? Que brincadeira, mamãe? Olha, cuidado! Não! Não, meu ursinho caiu! O ursinho caiu no chão Porque ele não sentou na cadeirinha dele Ele está com o cinto de segurança agora Então ficará seguro Estou na minha cadeirinha Então eu vou ficar seguro também É! Eu amo a minha cadeirinha! Compramos roupas pra vocês Venham experimentar Oba! Oba! Eu sou uma coelhinha E eu sou um pequeno canguru Gostamos de pular Gosto de pular, pular, pular Como um coelho Na cama pular, pular, pular Como um coelho No chão eu caí, caí, caí Boa, boa! Não posso pular, pular, pular Como um coelho Ah, não! Tenho que ligar pra doutora Lulu Alô, doutora Lulu falando E que posso ajudar A doutora disse não Não, não, não pode pular Por favor, não pule Na cama é muito perigoso Não posso pular, 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 pular Na cama Mas posso pular, pular, pular Pular no chão Sim, só deve pular em lugares seguros Gosto de pular, pular, pular Como um canguru No sofá pular, pular, pular Como um canguru No chão eu caí, caí, caí Boa, boa! Não posso pular, pular, pular Como um canguru Ah, não! Preciso ligar para a doutora Lulu Alô, doutora Lulu falando E que posso ajudar? A doutora disse não Não, não, não pode pular Por favor, não pule no sofá É muito perigoso Não posso pular, 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 pular No sofá, não Mas posso pular, 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 pular No chão Crianças, vocês só devem pular em lugares seguros Pular é tão divertido Nós podemos pular juntos como dinossauros Mas é claro Pula, 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 pula Pisa, pisa, pisa Somos dinossauros! Mamãe, o que está cozinhando? O pequeno Dino e eu estamos com fome Eu estou fazendo panquecas Mas não estão prontas ainda Pode ir brincar com o pequeno Dino Até eu terminar Ei, Dino Você está com fome igual a mim? Sim, estou Vamos procurar um tesouro bem gostoso pra gente Vamos, Dino! Bolinhas cor-de-rosa, o que será? Bala de morango, eu quero experimentar Não, não, não É bola de morango É um comprimido, você não pode comer Uma coisa brilhante, o que será? Um biscoitinho, eu quero experimentar Não, não, não É um biscoitinho Isso aí é uma moeda Larga aí, socorro, time! Um bloquinho vermelho, o que será? Um bolo gostoso, eu quero experimentar Não, não, não É um pedaço de bolo Você não pode botar um bloco de brinquedo na boca Palitos coloridos, o que será? Palitos de chocolate, eu quero experimentar Não, não, não É palito de chocolate Ai, isso aí é justiça, time! Não, não, não Isso não é coisa de comer Nunca coloque coisinhas na sua boca Não, não, não Cuidado, por favor Tenha sempre muito cuidado antes de comer alguma coisa Hum, que cheiro bom! As panquecas estão prontas Vamos comer Espera, está muito quente Oh, oh, oh Oh? Tá quente! Balalá babá, eu vou brincar Balabalá babá, o que vou pegar? Balalá babá, vou escolher Balabalá babá, eu quero você Eu gostei! Lululalá de heróis nós vamos brincar Lululalá com o grande monstro lutar Grande monstro Não estamos com medo Não estamos com medo Uh, 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 ha, ha Olha como eu sou valente Chu, 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 chu Machuquei meu pé Ai, 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 ai Isso é tão bom tudo Não é brinquedo, não Isso são ferramentas, são perigosas Não brinque com elas, agora vamos guardá-las Para lá, babá, eu vou brincar O que eu vou pegar? Para lá, babá, vou escolher Eu quero você Ele não é bom tudo Lululala de bombeiros, vamos brincar Lululala, o incêndio, vamos apagar Grande incêndio Apaga o fogo lá em cima, oh yeah, oh yeah, oh yeah Apaga o fogo aqui embaixo, yeah, 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 yeah Tem um cheiro tão mau, que pedor Eca, eca, o cheiro é muito ruim Não é brinquedo, não Isso é inseticida, é perigoso Não brinquem com isso, só usamos nós insetos Bá, lá, lá, babá, eu vou brincar O que eu vou pegar? Bá, lá, lá, babá, vou escolher Eu quero você Ele não tem cheiro ruim Lululala de polícia, vamos brincar Lululala, todo mundo pode participar Te peguei Pare não, puxa de mim Ei, 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 ho Você não me pega Ei, ho, ei, ho, ei, ei Eu caí no chão Ai, 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 ai Estou ficando sem ar Isso não é brinquedo, não Não coloque sacos plásticos na cabeça, é muito perigoso Eles não são para brincar Não brinque com eles Seus brinquedos estão bem aqui Pronto, eu consegui Vai ser muito divertido Vejam, crianças O Pula Pula está pronto Eu adorei Pula, pula Tome muito cuidado quando brincar aí Pula, pula É, eu vou pular com o dinossauro Pula, 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 pula Aqui no Pula Pula Com o meu brinquedo me divertindo Pula, pula, pula Não, não, não Não com seu brinquedo Não, não, não É muito perigoso Abre os braços, pula, pula Sem brinquedos, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula É divertido, pula, pula Mimim, a gente pode brincar com você no Pula Pula É claro, tem um pular com a gente Pula, 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 pula Aqui no Pula Pula Todo mundo se diverte Pula, pula, pula Não, não, não Não empurrem os amigos Não, não, não É muito perigoso Espere sua vez Pula, pula Fique longe Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Olha o que eu sei fazer Pula, 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 pula Pula no pula, pula Fica rodando Pula bem alto Pula, pula, pula Não, não, não Não fique rodando Não, não, não É muito perigoso Fique reto Pula, pula Se aquele bim pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Todo mundo pula, pula Pula, pula Pula comigo, papai Ah, tá bom Da próxima vez Eu vou ter mais cuidado